Fala galera, sejam todos bem-vindos ao pré-lançamento do curso de Desenvolvimento de Aplicações Comerciais, com a linguagem Python, o framework KIVI e os melhores pacotes e as melhores ferramentas pro desenvolvimento profissional de programas. E então, nós aprenderemos nesse curso, como desenvolver aplicações com Python, que possam ser executadas no Android, no IOS, no Windows, Linux ou então no Mac OS X. Nós vamos desenvolver um único código, que pode ser executado em qualquer uma dessas plataformas. Ou seja, nós podemos gerar um executável nativo, seja pra Android, pra IOS, Windows, Linux ou Mac. Inclusive a aplicação, pode ser comercializada através da Play Store, App Store ou então, qualquer outra plataforma de comercialização de app. Esse curso, está dividido em 10 partes, inicialmente, será ensinado a lógica, em seguida nós aprenderemos a trabalhar com o terminal, feito isso, nós teremos a base, ou seja, o estudo da linguagem Python propriamente dita, em seguida nós aprenderemos a orientação a objetos, eu dediquei o módulo, pra estrutura de dados, em seguida nós aprenderemos a parte gráfica, ou seja, o framework KIVI propriamente dito, feito isso, nós aprenderemos a persistir dados, em seguida nós estudaremos, os principais conceitos de trabalhar com a nuvem, nós estudaremos padrões de projeto, por fim, nós temos o módulo web, ou seja, que nós iremos estudar, o funcionamento da web propriamente dito, então, nós podemos dizer que essa é a parte básica do curso, essa parte aqui, seria de nível intermediário, e por fim nós temos a parte avançada, então, esses são os módulos que nós estudaremos nesse curso. As tecnologias que nós estudamos, será inicialmente, o projeto Anaconda, até porque, nós utilizaremos esse projeto, pra gerenciar nossos ambientes virtuais, aprenderemos a trabalhar com o versionamento de código, utilizando a ferramenta Git, e armazenando nosso código no GitHub, estudaremos o framework KIVI em detalhes, até porque, essa é a parte principal do nosso curso, nós vamos estudar os bancos de dados relacionais, SQLite e PostgreSQL, aprenderemos a trabalhar com a linguagem SQL, de maneira geral, como nosso objetivo, é o desenvolvimento de aplicações comerciais, nós temos que utilizar uma ferramenta URM, então nós vamos trabalhar com SQL e Alckmin, estudaremos os conceitos de XML, JSON, HTML, as principais linguagens de marcação, como nós trabalharemos bastante com plataformas mobile, nós vamos aprender a enviar mensagens, tanto da forma nativa, como também, utilizando a API do Whatsapp, estudaremos o serviço Firebase, que nos proporciona, armazenar dados na nuvem, como também nos proporciona, a sincronização de informações. Então, esse é o pré-lançamento, do primeiro curso de desenvolvimento de aplicações, que ele ensinará desde a lógica de programação, até o envio do seu primeiro programa, pra App Store ou então pra Play Store. Esse curso, é o resultado de mais de um ano de trabalho, e mais de 6 meses de gravações, ou seja, esse ano, eu trabalhei só e somente só, no desenvolvimento de um curso, que ensinasse o desenvolvimento de aplicações, pra qualquer pessoa. Um curso que não se limite a ensinar uma linguagem de programação, mas sim, que ensinasse, como criar as suas próprias aplicações, como estruturar um projeto, quais padrões você deve utilizar, quais são os principais erros que nós cometemos, quando nós estamos construindo aplicações, e muitos outros conceitos, que eu aprendi, ao longo de 20 anos, trabalhando com desenvolvimento de aplicações. Esse é, o primeiro trabalho comercial da Xscript, ou seja, esse curso foi feito em parceria com Udemy. Então, ao invés das aulas serem disponibilizadas no Youtube, as aulas estarão na plataforma Udemy, até porque lá, é possível adicionar material de apoio, como também é possível construir exercícios, pra que você teste os seus conhecimentos. Então hoje, dia 26 de outubro, é o pré-lançamento do curso, ou seja, eu ainda estou montando o curso online. Então, as primeiras 10 horas que estão sendo disponibilizadas, é totalmente voltada ao estudo do projeto Kiwi, ou seja, o framework que nos permite, desenvolver aplicações multiplataforma. Então, quem adquirir o curso nesse momento, irá pagar somente o valor simbólico, até porque, quando esse curso estiver completo, com as suas 40 horas de aula propriamente dita, irá ter obviamente um outro valor. Então galera, falando sério, o valor do curso de pré-lançamento, não é um valor promocional, mas sim, um valor de pré-lançamento, e principalmente um meio, de ser acessível a todos aqueles que realmente desejam, aprender de fato, a construir aplicações comerciais. Se por acaso, você fez alguma doação ao projeto da Xscript, hoje, ou então daqui a alguns dias, vocês receberão um e-mail especial. Então é isso ai pessoal, é com muita satisfação, que hoje nós podemos dizer, que existe um curso, em português, que irá lhe ensinar, desde como ligar o seu computador, até como enviar a sua aplicação pra App Store. E é importante dizer, que as vídeo-aulas de Python, que estão disponibilizadas no canal da Xscript, não serão utilizadas. Então é isso ai. Sejam todos bem-vindos, ao Desenvolvimento de Aplicações Comerciais. Um curso construído, da forma como eu queria ter estudado, quando eu estava aprendendo a programar. Ou seja, falando do fundo do meu coração. Esse curso, é o treinamento que eu queria ter estudado, quando eu estava aprendendo a programar. Até porque, além de ensinar a programação, ensina o Desenvolvimento de Aplicações, lhe dá uma série de dicas, de como construir a sua aplicação, e o que você deve tomar cuidado. Ou seja, os principais erros, e os maiores problemas que nós temos, quando nós estamos escrevendo uma aplicação. Então é isso ai. Na descrição desse vídeo, você encontra o link de pré-venda desse curso. Vejo vocês lá na Udemy, muito obrigado e até mais. Tchau!